Oi, meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer normalmente estar aqui para mais um vídeo com vocês. E o vídeo de hoje está a respeito de notícias do mês de maio e de abril, que eu esqueci de fazer a respeito de abril e também de maio. Então vamos aqui falar a respeito dos meses anteriores, tá? Bom, pessoal, como todo mundo quer saber, quando a gente vai voltar a vender a Caçadora Mais? Caçadora Mais, nós temos um problema seríssimo de cilindro e cano, pessoal. Não tem cano no mercado. Os canos que a gente tem já estão reservados para os nossos clientes que compraram para julho. Então nós já temos os canos. Então se você é comprador de uma Caçadora Mais, o cano a gente já tem. Os cilindros já estão chegando no Brasil, já está no Brasil. Então a gente já tem, já... Quem já comprou, está garantida a entrega da Caçadora Mais. Quem vai comprar só a hora que a gente tiver cano, não está tendo cano. E as Caçadoras Mais agora só saem com cano de slug. Não vendemos mais Caçadora Mais com cano normal, tá? Então todas as Caçadoras Mais são canos de slug. Vamos falar um pouquinho agora também da Caçadora Leve. Caçadora Leve, pessoal, também não está tendo cano. Cano de slug não está achando. Consegui 10 canos para atender os nossos clientes. Já foram vendidos, se não me engano, 6 ou 7 Caçadoras Leves com canos de 12 polegadas de slug. Consegui, né? Então já está vindo esses canos que é tipo assim, conseguiu lá no fundo do estoque. Eu falei, pelo amor de Deus, me arranjo esses canos aí e consegui os canos para atender esses clientes que eu já vendi. Então está chegando esses canos, tá? Mas Caçadoras Mais, que é cano de 24 polegadas, não está tendo cano. Espero que até final de junho normalize isso aí. Mas quem já comprou está reservado. Consegui uma remessa de cano de 12 polegadas normal. São 25 canos. São Caçadoras Leves com cano normal, padrão. São os últimos canos também. Foi assim também. Pelo amor de Deus, me arranjo esses canos aí que tem que entregar. Por isso que estou tendo atraso nas entregas, tá? Não tem jeito. Previsão, pessoal, de cano no Brasil é final de junho. Alguns fornecedores estão não estão achando cano. Infelizmente, eu não posso fazer nada porque nós não fabricamos canos, tá? Então, problema seríssimo. Cano. Cano está difícil. Mas a hora que chegar tudo vai normalizar. Quem está comprando Caçadora Leves com cano normal, está tudo dentro da previsão de entrega. Quem comprou com cano de slug, está enrolado, vai demorar uns dias aí ainda. E quem comprou com cano de 24 polegadas, que já comprou, a gente já está reservado. Porque a gente já tem esses canos, só está faltando o cilindro. Tanto é que a pessoa me vende um cano e fala, não tem como te vender um cano, porque já estão reservados esses canos, tá? Então, não estou vendendo cano. Antes, eu vendia separado o cano de 24 polegadas. Não vendo mais por enquanto. Enquanto não normalizar a situação. Porque o que eu tenho no estoque é só para atender esses clientes, tá? Falando no nosso Stilling, está aqui. Logo, tem algumas novidades aí que eu vou mostrar para vocês também do Stilling Riff. Bem bacana. Vocês vão gostar. Outra novidade desse mês foi a Caçadora Leves com o Kit Airbow, né? Que é um show de bola. Como vocês podem ter visto aí nos últimos vídeos. Bem bacana. E vamos fazer mais vídeos para vocês. Temos também a Caçadora que atira dardos. Também já fizemos o envio de mais uma de Caçadora que atira dardos. E o que mais que eu tenho para falar para vocês? A respeito dos nossos vídeos, vai começar a normalizar, porque eu já estou tendo uma folga no meu serviço. Estou tendo uma folga maior. Vou começar a normalizar aí os vídeos para vocês. E nesses vídeos tem muito produto que a gente compra do AliExpress. Tem muito produto que a gente compra do AliExpress. Por exemplo, Quiver, Flecha, Spincast, Setas, Canivetes. Então tem muita coisa que a gente tem comprado no AliExpress que o pessoal pede o link. Então a gente vai começar agora nos vídeos que a gente apareceu o produto e tal. A gente vai colocar o link para que a pessoa possa comprar. E a gente sempre consegue agora um cupom de desconto. Então a gente vai colocar o link e um cupom de desconto. Você vai conseguir comprar esses produtos com desconto. Não é lá essas coisas, sabe, gente? É questão de 10, 2, depende do valor do produto, 5 reais, mas já é um desconto, né? Então a gente está escolhendo os melhores vendedores. Eu entrei em contato com o pessoal do AliExpress. Eu entrei em contato com ele. Eles me deram uma lista dos melhores vendedores. Então vou começar a colocar esses vendedores. Vou começar a fazer o vídeo e colocar o link dos produtos do AliExpress aqui para vocês. Então vocês vão poder assistir, a gente vai falar um pouquinho a respeito do produto. E vocês podem ir lá comprar na maior tranquilidade esses produtos, tá? É isso. Não tem muito o que falar. Caçadora Mais, Caçadora Leve, Sling Rifle e os produtos que a gente compra no AliExpress para fazer vídeos. Pessoal, temos também coquilhas de 5.5. Temos coquilhas de 6.35 e coquilhas de 9 milímetros. Olha, são show de bola. E agora temos um negócio que eu mostrei para vocês em uns vídeos que vocês vão gostar também, que ficou mais fácil ainda de vocês produzirem, tá? É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!